Olá, você que tá me assistindo agora, meu nome é Kalevonofi, seja bem-vindo aqui no meu canal e hoje a gente vai tocar em um corinho que tem por título Quero que Valorize, eita glória! Então gente, já não deixa pra depois, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e se não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram arroba Kalevonofi Vou passar pra vocês aqui com 4 acordes apenas, um hino muito lindo e também fácil de tocar, vocês vão ver Então vamos agora, sem mais delongas, como tocar essa canção simplificada o corinho, né, na verdade, quero que Valorize, vamos agora Então vamos lá? Bom, os acordes serão os seguintes acordes Tó Sol Fá Esse Fá simplificado aqui Primeira casa, segunda corda Segunda casa, terceira corda E na terceira casa, a quarta corda Temos esse Fá simplificado aqui E também iremos usar a nota Lá No finalzinho do hino, mas também vamos usar ela Lá Então vamos lá A batida vai ser a seguinte batida Certo? Baixo 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 Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar O valor que você tem Eu venho falar O valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congembitos Indespremíveis Indespremíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Aí pra finalizar Quero que valorize o que você tem Valeu Valeu! Então é isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham pegado essas dicas aí E não esquece de se inscrever aqui no canal Por favor Deixe seu like E passe lá no meu Instagram também E me segue Tchau! Desenvolvendo o vídeo de vocês! Desenvolvendo o vídeo de vocês!